Salve, salve, galera! Tudo bem? Segundo vídeo aqui da nossa série sobre as oitavas de final do NBB. Agora com a cor certa, né? No vídeo do Bauru e Caxias tava tudo meio azulado aqui, eu subi mesmo assim. Mas agora com a cor mais certinha aqui no vídeo, vamos falar de Mogi e Unifacisa. Então antes da gente começar, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações e, é claro, comentar quem vence essa série e por qual placar, se vai ser 2x0, se vai ser 2x1, se vai ser Mogi, se vai ser a Unifacisa, tá? Lembrando que quem vencer pega o Flamengo nas quartas de final, tá? E esse jogo, assim como o Bauru e Caxias, será realizado no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. Bom, nessa série, eu já fiz isso no primeiro vídeo, vou fazer nos demais também, eu darei meus palpites ao final do vídeo, exceto nesse aqui. Porque o meu palpite vai servir de embasamento, vai servir de um start pra toda a explicação desse confronto. E entre Mogi e Unifacisa, entre o oitavo colocado e o nono colocado da primeira fase do NBB, o meu palpite é um sonoro, um retumbante redondo, não sei. Não dá pra saber, não dá pra saber mesmo. Porque dessa vez, vamos lá, ó, Guerrinha, César Guidetti, vocês capricharam. Pra começar, pegou, oitavo e nono, né, as equipes mais próximas na tabela da primeira fase que estão disputando aí essas oitavas de final do NBB, perdão. Como se não fosse suficiente, em praticamente todas as estatísticas, todas as estatísticas absolutas e avançadas, Mogi e Unifacisa estão muito, muito próximos uma da outra. São equipes que, numericamente e estatisticamente, são muito parecidas, apesar de ter um estilo de jogo ali um pouco mais diferente. Não são equipes tão parecidas em quadra, mas no final das contas, as estatísticas ficaram muito semelhantes. Um ficou em oitavo, outro ficou em nono. Na primeira fase, Mogi venceu um jogo, Unifacisa venceu outro jogo. Então, difícil. Bem complicado fazer algum palpite mais concreto nessa série. Se tivesse o sistema de... Se não fosse no sistema de sedes, né, se fosse igual todas as outras temporadas, cada um jogando no seu ginásio, com torcida, eu até falaria que o Mogi tem um certo favoritismo, porque jogaria mais jogos em casa, mais jogos em Mogi. Mas não é isso que vai acontecer, né, partida neutra, tudo lá no Rio de Janeiro. Só que acontece o seguinte, o Mogi foi levemente mais consistente na temporada. A Mogi ficou de oitavo pra cima. Deu uma queda no final que terminou em oitavo. O Unifacisa terminou em nono, mas até duas rodadas atrás, aliás, até duas rodadas atrás não, até a última rodada, podia ter ficado em décimo primeiro, se perdesse pro Pato. Então, o Mogi foi um pouco mais consistente ao longo da temporada. E é um trabalho muito bom, né, mais uma vez, Guerrinha levando um time desacreditado no início da temporada a grandes feitos, pelo menos até os playoffs, né, lembrando que Guerrinha é o atual vencedor do prêmio de melhor técnico da competição, né, depois de ficar ali com o quinto lugar do último NBB, mesmo ficando, além de ter ficado, né, durante quase todo o campeonato no G4. E pelo segundo ano seguido, o Mogi consegue montar uma equipe com atletas que já tiveram um bom desempenho no cenário nacional, mas que na última ou na penúltima temporada não foram tão dominantes assim quanto se esperava. Nessa temporada, por exemplo, é o caso do Coleman e do Wesley, principalmente. Coleman surgiu muito bem no Minas, foi pro Paulistano, não rendeu a mesma coisa. Wesley surgiu muito bem também no Minas, foi pro Corinthians, não conseguiu ser aquele Wesley de outrora, né, que todo mundo apontava como uma grande promessa, os dois bateram em Mogi e estão jogando muita bola, né, principalmente o Wesley, que jogou mais tempo na temporada, né, o Coleman se lesionou algumas partidas, e o Wesley ficou ali de maneira mais consistente. Além deles, o Gruber, né, que ninguém sabia como ia ser, é um pivô já aí com mais de 33, 34 anos, que teve uma lesão seríssima ano passado, ninguém sabia como exatamente o Gruber iria voltar, né, depois dessa lesão. Voltou muito bem, foi convocado de novo pra seleção, acabou não jogando, né, porque foi aquele jogo lá que o Brasil não pôde entrar na Colômbia, mas voltou pra seleção. Então, o Mogi é um time que está num... teve um momento melhor ao longo dessa temporada, né. Quando o Mogi, por exemplo, bateu em sexto lugar, eu até fiz um vídeo sobre eles aqui na Locomotiva Esportiva, e é claro, né, eu deixei por último, mas a gente não pode ignorar o cara chamado Fulvio, né, um dos principais armadores da história do NBB, jogou demais ano passado, está jogando muito bem esse ano, fez uma dupla ali com o Wesley formidável, que colocou os dois entre os principais jogadores de todo o campeonato, né, foi uma dupla que funcionou muito bem, e é uma dupla muito termômetro do Mogi, né, se os dois não rendem, é muito difícil o Mogi conseguir alguma coisa, né, as chances do Mogi caem demais se o Fulvio e o Wesley não conseguem render em alto nível, né, ou, estatisticamente falando, pelo menos, liderar o Mogi. Além deles, o Coleman, né, um gatilho de três muito bom, aproveitamento excelente, tem o Gruber, o Lessa vem do banco, consegue dar uma dinâmica bem interessante pro time, então, a equipe Mogiana, ela tem suas peças ali, tá, não é um elenco tão longo, podemos dizer assim, né, também tem o Fabrício, que é um bom defensor, né, pivô também, mas o Mogi, ele tem um elenco bem mais curto, numericamente falando mesmo, tem menos jogadores ali com uma minutagem mais relevante do que a Unifacisa, né, mas ainda assim conseguiu ter uma temporada muito melhor, Guerrinha, mais uma vez, muito bem, conseguindo ali extrair o melhor dos seus jogadores, e vai pegar uma Unifacisa, que apesar da posição relativamente próxima ali do NBB, né, um joguinho só de diferença, uma posição de diferença, melhor dizendo, mas a Unifacisa teve ali várias complicações, né, pra começar logo na segunda rodada do NBB, já troca de técnico, né, o Phil S desentendeu com a diretoria, já trocou técnico, ficou o Paulo César Jaú treinando o time ali algumas rodadas, depois chegou o César Guidetti, então, esse comando da Unifacisa foi bem instável. Além disso, o time da Paraíba, né, foi o primeiro de todo o NBB a ir pro mercado. O primeiro, não tinha o melhor orçamento, tá, está bem longe de Flamengo, Minas, São Paulo, mas conseguiu garantir o orçamento que tinha, primeiro que todo mundo. E aí foi pro mercado bem antes, contratou quem quis, ou tentou contratar quem quis, melhor dizendo, nem sempre deu certo, é óbvio, né, limitações de orçamento, mas o fato é que no final das contas, a Unifacisa ficou com um time que precisa de muito, tem muitos jogadores que precisam da bola na mão por muito tempo durante o jogo, né, Betinho é um cara que precisa muito da bola, o Morijo é um cara que precisa muito da bola, Paranhos é um cara que sempre terminou muitas jogadas, né, que sempre foi um finalizador muito bom, muito consistente nas temporadas recentes, Sadie precisa bastante da bola na mão também, então é um time que falta bola pra muito jogador, né, digamos assim, e essa era a minha principal curiosidade quanto a essa equipe da Unifacisa, como ela ia conseguir se desenvolver quanto a isso, e o que a gente viu, foram jogos extremamente inconstantes ao longo da temporada, jogos em que tudo dá certo, a Unifacisa domina, e aí geralmente com um atleta despontando na pontuação, seja Betinho, seja Morijo, Nate Barnes eventualmente vindo do banco, ou então um jogo que não vai, que não funciona, sabe, a Unifacisa também teve problema com lesão, né, e aí foi contratando pivôs, né, até pra completar ali aquela parte mais carente por conta das lesões, então a Unifacisa chega nos playoffs com quatro pivôs que não espaçam a quadra, né, chega ali com o João Vitor, chega com o Leozão, chega com o Paranhos, e chega com o Alexandrino, né, além deles, vale a gente lembrar, tem o Pastor e o Rafa, que aí já são pivôs um pouco mais móveis, né, que conseguem sair um pouco de perto da cesta, chutar mais de três, conseguem dar uma dinâmica bem interessante pro time, mas você vê que é um elenco um pouco mais inchado, né, Betinho e Morijo geralmente terminam as partidas, mas como eu disse, né, são dois caras ali que precisam muito da bola na mão, eu pessoalmente eu não vi de fora, tá, vendo pela TV, até porque eu não fui nas partidas nessa temporada no NBB, parece que não encaixou 100% ainda, sabe, a equipe. Arthur Pecos conseguiu ali um bom espaço nesse time, mesmo com a chegada do Sadi depois, que foi uma adição muito legal, principalmente ali no trabalho com os pivôs, na visão de jogo, conseguiu, o Arthur Pecos ainda assim conseguiu ter o seu espaço muito bem guardado ali, disputando posição também com o Nate Barnes e, eventualmente, até dividindo a quadra com ele. Então, a Unifacisa é uma equipe que tem inúmeras peças que podem resolver a partida, né, pensando num campeonato, não penso que é um modelo muito sustentável, ainda mais sendo um pouco mais fácil falar isso depois de ver toda a primeira fase, mas, pensando em partidas específicas e uma série curta de melhor de três, a Unifacisa tem muita chance, tem muita gente para resolver. A Unifacisa é aquela equipe que chega no finalzinho do jogo, precisando decidir na última bola, o Mogi vai marcar quem? Você vai marcar o Betinho, que fez um monte de bola no passado pelo Pinheiros? Você vai marcar o Maurício, que tem uma característica dessa também? Você vai marcar o Nate Barnes, ídolo da torcida? Você vai marcar, sabe? Tem muita gente ali. Você vai marcar o Vezaro, que tem um dos melhores chutes, se não o melhor chute de todo esse NBB do perímetro? É difícil, né? Para quem vai essa decisão, né? Para quem você vai reforçar a marcação? É complicado. Então, a Unifacisa, se ela conseguir se encontrar um pouco melhor nesse playoff, se ela conseguir jogar, mesmo que for na base da raça mesmo, no vambora, vamos passar do Mogi, vamos chegar no Flamengo nas quartas de final, o Unifacisa tem chance, sim. Mas, como eu disse, Mogi chega no playoff com um momento melhor, com uma moral um pouco maior. E mais! Eu até acabei não mencionando isso no vídeo do Caxias e do Bauru Basquete, só que nos playoffs, geralmente você reduz um pouco a sua rotação, né? Você concentra mais os seus minutos nos seus principais nomes. Então, tudo bem. O elenco do Mogi é mais curto, quer dizer que o Mogi não tem tanta possibilidade de mudança de estilo ao longo do jogo, né? Apesar de você poder jogar com o Fulvio, com o Lessa, com o Cassiano, mudar nas alas, mudar nos pivôs também, mas Mogi não tem tantos jogadores assim para ficar mudando igual a Unifacisa. Só que isso é um problema atenuado nos playoffs, porque, obviamente, vai se concentrar ali em Fulvio, Coleman, Wesley, Gruber, e Fabrício, eventualmente, também. Então, a Mogi tem esse fator de que um dos seus pontos fracos, pensando em uma temporada inteira de 30 jogos, ele é um pouco reduzido nos playoffs, tá? Mas, como eu disse, é uma partida, uma série muito equilibrada, duas equipes que tiveram seus bons momentos, mas também tiveram muita instabilidade em algumas partes do campeonato. Eu não tenho favorito nenhum, tá? Eu colocaria ali, talvez, um Mogi por 2x1, mas, sabe, colocando e tirando essa aposta, é porque realmente dá um pouco de receio cravar qualquer coisa. Mas vocês podem, né? É só comentar aqui embaixo quem vocês acham que vai levar essa série, vai ser uma série muito disputada. Eu estou muito curioso para assistir esses jogos entre Mogi e Unifacisa. Beleza, galera? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Vou deixar a playlist aqui em cima, também no canal, aqui no card, para vocês conferirem as análises dos outros jogos das oitavas. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Vai ter análise das quartas, das semis, de tudo. Vai ter tudo, 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 tudo que você imaginar. Até a próxima. Muito obrigado. E... Falou!